Vamos lá, vai. Olá, internautas. Câmbio positivo. São 18 horas e 23 minutos em São Paulo. Hoje é dia 3, escuro dentro do carro, com o Yuri Rádio lá atrás. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Estamos aqui na rua, acho que é José Coelho, uma travessa da Doc Lobo, da Paulista, uma rua paralela da Paulista, ao lado do Posto Ipiranga, e de fronte aqui a Orneria Maia, pizza, qualidade e confiança, pizza, qualidade e confiança, Orneria Maia. Vai comer uma água, vai pagar a pizza, Yuri? Hein, Yuri? Vai pagar a pizza? Quem desce, Yuri? E você vai? Vou apontar aqui, vou filmar a Orneria.